Então me dá um beijo no canal, quero ver. Fala aí os apóstolos, eu sou a Vmuleque, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Se é novo por aqui, se inscreve, deixa o like, comenta aí embaixo e é isso. A gente está indo pra? Praia. Fazer? Nada. E a Gabi não vai gravar? A Gabi não vai participar. Eu não vou participar do negócio. Eu não vou pra praia, bolso. Primeira vez que eu vou te chamar o cachorro, você está doido. A gente está indo pra praia, né? Um bloguinho meio básico do básico. Fala o seu nome, se apresenta, fala o seu arroba. Eu sou a B, meu arroba é a SISB, então segue lá no Instagram. Estou nova aqui e vou pra maçã maromba. Não tem nada de maromba, mas não quer dizer que eu não posso ficar. Também, né? Tudo franga. Aqui, fazer... Nova moradora da maçã maromba aí. Está com nós. Seja bem-vinda. E é isso, família. Quando estiver no caminho, estiver chegando lá, eu gravo um pouco mais pra vocês. Mano, do nada, tipo, vamos pra praia, vamos. Maior tempo de chuva, velho. De moletão, mano. E logo, logo, na mansão maromba, a Gabi vai fazendo tatar junto comigo. Que? Vamos. Vai fazer um ET. Tem um nome, Luiz? Vai fazer um ET aqui na costela. Vai na cara, vai na cara. A Bia também vai fazendo, vai. Qual é o seu nome mesmo, moça? Desculpa. Bia. Bia, tu fez ali, que legal, cara. Eu ia fazer ontem, mas não deu tempo lá na festa. A festa não deu. Ah, você está falando do meu peito? Não. Tu fez o peito? Não, a gente estava falando da tatu que eu tenho no peito. Caralho, eu te vi. Uau, eu sou doida. Então, né, se inscreve, deixa um like, tamo junto, bye bye e é nóis. Aí, pai, olha o outro visor aí, olha aí, outro visor. Dá um salve aqui no vídeo. É. Salve, hein, dele. Olha aí, você está vendo o que você faz comigo? O cara está correndo atrás de você, velho. Prazer, menor. Eu não detesto o homem, cara. Tamo junto. Não, é tranquilo, velho, valeu. Valeu, menor. Vai na academia. Falou, garoto. Valeu. Caralho, caralho. Nossa, tem um saldo, velho. Tá. Desculpa aí. Então, olha que foda. Aí, família, a Anai está aqui na Fran, e por exemplo, a Anai, tá ligado? Pra quem não sabe quem não conhece a Anai, é uma galera aí do Narguini, tá ligado? O Guru está ali, ó, tirando umas fotinha. A outra metade da galera está aqui. E o resto do outro está tudo perdido. Nós estávamos tendo a achar um lugar aí. Tô com moletom, mano. Na praia está meio tempo de chuva, tá ligado? Valeu, tudo junto, velho. Valeu, 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 valeu. 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 Ó, a mena filmando. O maior lugar pra nós ficar, né, família. E é isso aí. O papai está logo no chapéuzinho de palha. Fala oi. Nossa, você tá muito gata Caraca, o que você fez hoje pra você acordar assim? Nossa, você já é linda já, né? Ó, você tá doido Bora? Vamos pegar uma prainha? De moletom, né? Logo de moletom Ah, deu um pouco de frio, né? Nem tem sol, mas beleza Não tem mesmo, mas tá quente, né, gente? Ah, não tá tão quente assim, não Ah, não? É isso, família E aí, vamos pegar um jacarézinho hoje? Hoje não vai jogar bola Vai jogar bola com nós? Beleza Aproveitar que o pai trouxe a bola, ixi Ai, família, tá todo mundo aqui, ó E vai, e vai, e vai, e vai What the fuck Caramba Mano, eu gosto de chinelo ali É que eu volto com vocês, família E o pai tá como O pai tá como Famous Mano, o cara merece, mano O cara merece O maluco merece Olha aqui, pai Merece Merece, merece, merece Obrigado, hein Muito orgulho Orgulhaço da porra Ô pai, ô pai, ô pai, ô pai Cadê a tatuagem na bunda que você falou que fazer? Vou fazer o que reino ali pra gente ver Curtir essa daqui do Dragon Ball, hein Pedita Brabo Olha o céu, mano Ixi Tirando, pai Cadê o resto da galera? Você vai na onde, menina? Mano, a menina na mola Sai daí, Zé Vai não Não vai não, Zé Vai não Conselho de um amigo Mano, você vai em outra Menina na mola Você vai dar ideia Mas só um vídeo pode berrar Vamos lá na beira Não tem nada Tem Não tem bem Olha lá Olha lá Não Mas vamos pra lá Por ali tem, mano Quem? Olha lá, tá cheio de knife Esse prego tá fraco Olha lá, dá ideia naquela da mansão que tá chegando agora Olha lá de verde lá Já vigi ela, não? Já? No vídeo? Não Não, não, não Então me dá um beijo no canal, eu quero ver Meu Deus do céu Que que é isso? Meu Deus do céu, vai dar Tenta, tenta, risca Vai, vai, ela vai ficar com vergonha Vai, vai, tenta, vai Antes que ela chegue aqui, vai Vai logo, mano Que que é isso? Ela é golpista, mano Vai na onde? E agora? Chegar não, tem que... Tinha que achar alguém Tinha que achar alguém E na sala, ele já deu um selinho? Renato? É Não, Renato não rola, né, amiga? Não, mas tenta porque ela é muito tímida Ela fala que entra no personagem toda hora Vamos ver se... Não, vai, chama ela aqui Vem cá Vai, tá tão feliz Dá? Quero dar uma cantada primeiro Vamos andar? Bora, bora Bora Ué, agora tá com vergonha? Ah Que que é isso? E aí? Ah, Beto, não dá uma cantada Você tá pior que o Samsung Travou na beleza e não desdrava mais Tá safada hoje, né? Tá safada com o cara, velho Que que é isso? Cara, ela engulhou minha boca, velho Quase seria um beijo de língua Cara, é, beijo de língua é selinho, pô Brincadeira tem hora Estamos indo embora da praia Soube tá comprando chinelo Tô curando que tá conversando com a galera Todo mundo aqui, ó Nossa, tem mais gente aqui Oiê, galera A Thay, Desgo, Rony Todo mundo O que você tá fazendo aí, moça? Tô comprando Tá comprando? O que você tá comprando? Dá uma olhada nesse chinelo leão Leão, vai falar que não é minha cara Caraca Não, mas você é muito mais linda Você tá louca? Tô comprando com chinelo, mano Você me deixou com vergonha Aí tem aqui Deve que eu Aí eu vi de longe ali Vou até com ele no pé já Coloca, coloca Meu Deus Meu Deus Nossa Apaixonei 34 34? Caraca, que belezinha Pezinha de princesa Ixi, a lotou Lotou aqui, hein Lotou, hein Só comendo besteira, hein Entregura e grava no canal dele Fui Tchau 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 Tchau